Tá bom? Bem bom, bem bye, bom bom, bom bom. Boa. Ó, tô sem computador. Quer fazer tudo ao mesmo tempo? Dá nisso. Tá vendo, papai? Pior que eu não posso fechar esse estoque aqui. Vou fechar só os dois. Deixa eu encerrar. 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 Boa tarde, menina. Gente, é uma criança. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Todo mundo aí? A Eliana falou assim, tenho esse projeto há muito tempo. Agora eu vou poder fazer. É isso aí, gente. Boa tarde, dona Vera Lúcia. Vamos lá, ó. Vamos pegar o dedinho, fazer aquela mágica que a gente adora, né, Renatinho? Taca ali compartilhar, avisa todo. Também tô com saudade, Cris. Saudade de o Rio, saudade de vocês, saudade do povo do Brasil, do Rio, de todo lugar. Vontade de fazer uma bagunça, de abraçar, de falar besteira, de dar risada. Ai, Jesus! Ai, que gostoso. Ah, tem gente aqui, ó, que se presenteou. Ah, legal. É isso aí, gente. Gente, ó, se presentear é importante, viu? A gente precisa valorizar, gente. Não é porque... Pode ser da telemônica Costa. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, gente. Se presentear é importante. Às vezes a gente fica na... Aquela coisa, sempre ficar agradando os outros, sempre ficar agradando o filho, esposo ou esposo. E a gente acaba esquecendo da gente. Isso eu falo porque acontece aqui em casa também. E às vezes a gente se presentear, não importa com o que, mas é uma coisa que você se sinta bem. É muito importante. Se presentear é... É bom demais. Tá colocando minha cola aqui de casa. Tem mais ali, né? Olha, que sacanete. Gilmara, não. É cem reais, tá? Se você comprar duzentos... É um. É um. Se você falar assim... Ah, eu vou comprar três vezes separado pra ganhar três. Só que você vai pagar três fredes. Mas não é um acumulativo esse aí. Não é acumulativo esse. Esse não dá pra fazer acumulativo. Esse não dá. O que dá pra fazer acumulativo a gente faz. Agora o que não dá a gente não consegue mesmo. Tá bom? A dona Márcia Pisque. Tão gostoso, né, Márcia? Um workshop, um festival de boneca. Vai passar, gente. Vai passar. Pega esse dedo aí, taca ali no compartilhar, gente. Bora chamar o povo aí. Taca no direct aí também. Hoje a gente termina essa família de urso, hein? O parto foi longo, gente. Mas pensa bem. Um parto de uma família não é fácil. Não. De um filho já não é fácil. De um filho não é fácil. Imagine dois filhos, o pai e a mãe ainda. Então, ó. Bora, 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 bora chamar todo mundo. Ah, a Rosana voltou com o Facebook dela. Voltou? Ah, é. Conseguiu recuperar, Rosana? Ou fez outro? É, vamos lá, vamos lá. Meu presente seria uma ida pedreira. Nem falha, hein, Cláudia? Só que nós já conversamos ontem, né? Você vai ter que vir preparada. Porque você sabe que o chocolate gosta de morder bunda. A Cláudia falou assim, Ai, eu quero ir aí, mas eu tenho medo do chocolate. Eu falei, mas ele é bonzinho. Aí ela fez assim, não, ele gosta de morder bunda. Ai, ai, ele gosta, gente. Dona Vera Lúcia falou que tá viciada na telemônica Costa. A Rosana teve que fazer outro. Ah, gente. Vai lá, ó. Quem já era amiga da Rosana Montefusco, eu acho que deve estar só a Rosana Montefusco, mas vai lá e começa a seguir ela de novo. Tá bom, gente? É tão difícil quando a gente perde um perfil. A gente trabalha tanto. E a Rosana também faz as vendas dela no Facebook, né? Faz a propaganda. Então vai lá, Rosana. Passa o Facebook certinho aqui. E as meninas vão lá e começam a seguir ela e pedem pras amigas seguirem. Vamos dar uma força pra amiga artesã aí que vai saber por quê um perfil, né? Não sei se foi clonado, o que foi, mas vai lá. Vai lá e começa a seguir. Vamos dar força uma pra outra. Vamos lá? Então vamos lá. Gente, bora compartilhar isso aí. Ó, então nós já fizemos o pai, a mãe, vestimos o filho. Hoje a gente vai fazer o vestidinho da filha. É bem simples, tá bom, gente? Bem tranquilão. Tá? Bem tranquilão de ser feito. É um vestidinho simples, mas que fica bem bonito, tá? Gente, mas ele é tão fofinho. A carinha dele é tão bonitinha. Olha de perto, ó. Fica muito fofinho. E aí a gente vai fazer o sapatinho dela. Como eu fiz ontem, sapatinho só uma faixa, tá, gente? Vamos ver essa cola aqui, a situação que ela tá. Rosana falou que não foi bloqueado o face dela, porque ela já tem idade mínima pra usar o face. Ó, enquanto eu vou fazer o vestido, deixa eu ver se essa cola tá bem quente. Eu já vou solar aqui esse menino. Já vou deixar ele aqui, ó, em pézinho, soladinho. Lembra que a gente mostrou ontem que pra sair toda essa parte feia aqui de baixo, ó, a gente passa cola, bastante cola, vem aqui no EVA. De quantos milímetros mesmo, filho? Cinco milímetros. Cinco milímetros e coloca. Bora compartilhar. Tá com pouquíssimo compartilhamento. Gente, ó, é verdade. Quanto mais compartilha, mais gente chega aqui, gente. Olha, tem pouco compartilhamento nas nossas lives, hein? Tô achando estranho isso aí, hein? Ó, já vou deixar a menina solando também, enquanto eu vou costurar o vestido dela, assim fica todo mundo pronto. Gente, ó, é... Conta pra nós o que você vai contar. Ah, eu acho que era mentira, esqueci. A Tânia tá aqui, a Elisabeth Maciel, Tereza... É, bem. Acabou minha cola mesmo. Tem cola da Fina ali? Porque eu tenho uma pistola fininha ali dentro do armário. Eita preula. Gente, ó, é... Vamos orar aí pela Elisabeth Maciel. Eita! Vamos rezar por ela aí. É... Não vou falar o que que é ela, ela já passou aqui, mas vamos rezar por ela, vamos pôr ela nas orações hoje. É isso aí, Dona Rose. Taca ali o dedo no compartilhar. Ó, eu vou deixar os dois solando aqui, tá vendo, ó? Eles estão solando, então, enquanto a sola vai... Enquanto vai secar, a gente vai pro vestido. Gente, muito simples! Do jeitinho que a gente gosta, ó. Nossa, escutei um barulho. Já fiz o quê? Barrinha, preguei renda e já passei a minha costura de franzido aqui em cima. Tamanho tem no molde, tá? Ó, aqui o peitinho, tá bom? Então, a parte da frente e das costas tá duplo, a parte de trás e a parte de trás. Mônica, mas esse molde é diferente da mãe, que seriam quatro partes. O molde, ele pode vir assim, ou ele pode vir assim. Depende da época que você tá. A gente... A gente... É muito... De época. Tem época que faz molde assim, tem época que faz molde assim. Então, não tem muito. Ó, o que a gente vai fazer? Vamos recortar com aquela nossa margenzinha. Essa tesoura não é minha. Cadê a minha? Não sei. Eu sei que usa tesoura aqui, bem. Quer ver? Ó, lá. É essa. É essa, então, ó. Só pelo... Pelo clequezinho da tesoura eu sei. Salvador, Eliane, Edeilma, é... Tudo que some aqui é o Renato. Claro que é, gente. Se não é o Renato, é a Madalena. Não tem... Não tem outra explicação. Ó, tô recortando com a nossa margenzinha de meio centímetro. Gente, ó, as apostilas da família já começou a ser enviada. Daqui a pouco a sua tá aí. Daqui a pouco a sua já tá aí. A gente não comprou ainda, tá bom? E quem não comprou ainda, vai lá na lojinha e compra. Gente, ó, não pode compartilhar molde pago, tá? Ficar compartilhando em grupo, tá bom? Se vocês souberem, alguém compartilhando moldes, não só da... Avisa, gente. Não só da Ateliê Mônica Costa, como de outras artesãs, por favor, gente, avisa. Não seja convivente com... Conivente. Conivente, é? É. Ah, era convivente pra mim. Não seja conivente. Que fala bonito, mas não sabe, Elange. Não seja conivente. Conivente, tá certo? Conivente. Eu acho que é, né? Eu já sou eu, tô errada agora. Bom, não apoie. Não apoie isso aí, gente. Vamos numa linguagem mais fácil. Vamos lá na nossa língua? É, não dá moral, não. É, convivente. Convivente é quem convive junto. Ah, então a gente é convivente. A gente é convivente, já vai fazer quase 20 anos, filho, que eu tô na convivente com você. É isso aí, gente, ó. Meg, é café com leite, tá? É, a gente tá fazendo uma reposição grande de Unifloc, todas as cores. Eu tô batendo todo o estoque do site hoje. De manhã eu fui pra loja. De tarde sentei aqui. De tarde não, né, gente? Porque eu vim almoçar, era uma e meia. É, a gente almoçou conivente. É. Sentei aqui e tô repassando todo o estoque da loja. É, tô atualizando todo o estoque. Então, assim, o que tá fora de estoque, eu vi que tem micro branco fora, micro lilás, micro marinho, Unifloc, azul bebê, o azul, o verde antigo, a opaca rosa bebê. É, algumas fuças tão faltando. Eu tô repassando todo o estoque, vendo o que volta e o que não volta na loja. E provavelmente semana que vem a gente tem reposição de tudo. Só não vai chegar o que a transportadora não entregar. Tá bom? Porque as meninas tão falando, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, a gente tá fazendo a reposição. Referente aos moldes, é um assunto muito... É, tem muita divergência. Mas a gente ficou sabendo novamente dessas coisas. Então, eu ajo sempre da melhor maneira, entrando em contato direto com a pessoa que fez a publicação. Converso numa boa, porque eu não quero encrenca e não quero problema. Por isso que a gente já tem um monte de molde gratuito lá pra vocês. E hoje vai entrar mais um, tá bom? Um casalzinho de pijama. Então, até de noite eu já vou colocar pra vocês aí. Tá bom? Não seja conivente. Seja inteligente. Vamos lá, vamos pra máquina, filho? O que que é? Que você já tá rindo aí. Ele já tá rindo, gente. Eu não sei o que é, mas ele tá rindo. Ah, Renatinho, Renatinho. O que eu faço com você, hein, filhinho? Não precisa fazer nada não, bem. Tem hora que você quiser fazer alguma coisa, dá um beijinho no véio, alguma coisa. É, só isso. Não precisa fazer mais nada, tá bom? Tá bom, tá bom. Seja educada comigo. Seja convivente. Não, é conivente. Não, mas nós somos convivente. Não, a gente é... A gente é convivente. Bom, vamos lá. Tem hora que é conivente. Eu ia falar que tem hora que você é, mas não vou nem falar. Porque senão elas falam que eu sou ruim. Ó, direito pra cima dos dois, das duas partes. Vou pegar essa daqui, ó. Então, metade aqui. Metade aqui. E vou passar uma costurinha só no ombro. E vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui. E aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Só costurinha no ombro, por enquanto, tá? Ai, vou ter que empurrar pra trás a cadeira. Lembrando, gente, que dia 21 tá chegando. Vocês já sabem o que tem dia 21? Será que elas sabem, Renata, o que tem dia 21? De todo mês? O que tem dia 21 de todo mês, meninas? O que tem? Quem aí vai acertar o que a gente tem aqui no Ateliê Mônica Costa? Todo dia 21. De todos os meses do ano. A gente quer fazer. Hã, 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 hã? Vocês sabem? Um metro é suficiente pra fazer os quatro? Sim, e sobra. A Erika perguntou e a Meg perguntou também. Tá, um metro é suficiente pra fazer isso? Um metro, tá, gente? Não é 50 por 80, tá? Um metro. 50 por 80 dá quatro cortes. Você sabe que essa família, eu falei que eu vou colocar lá na frente do Ateliê, né? Na minha vitrine de bicicleta. E aí o Renato já recebeu algumas propostas de venda. Nós estamos numa convivente situação aqui, complicada, hein? Porque ele quer vender e eu não quero vender. Vender o que, Ben? A família de urso. Você falou, não, esse dinheiro é bom. Não é convivente, é convivente. Ó, abro as duas, tá bom? Eu só desdobrei, dou aquele vinquinho aqui. O que eu faço? Ó, ponho direito com direito. E aí, depois que a gente acerta direito com direito, a gente vai costurar o quê? Costas, pescoço, costas. Tá bom? A gente vai fazer isso. Costas, pescoço, costas. Ok? Vamos lá. O que é esse barulho de água? Tá mexendo com limpeza. Ô, gente. Vou falar um negócio pra vocês. Tem mãe que tem que brigar com os filhos, pros filhos fazerem limpeza. Aqui em casa tem que brigar com a minha pra ela parar. Opa, é aqui. Bom, ontem eu falei pra ela, falei, gente, ó, Manu, não precisa limpar hoje aí não, só dá uma varridinha. Nossa, ficou, começou a bufar pra mim. Eu falei, então limpa, quer limpar, limpe. Ela queria, né, passar pano, fazer isso aqui, fazer isso aqui. Eu falei, hoje não, né? Não adianta não. Ela briga, ela chora de nervoso que não é, que brigou que não pode limpar. Tá bom, então limpe. Ó, aqui. O que mais que eu tenho que fechar antes de desvirar? Ó, o sovaco. Aqui, ó, onde vai ficar o sovaco. Então, eu vou virar. Ó, esse aqui ficou tortinho. Ai, Renatinho. A Valkyria falou que precisa da Tatá na casa dela. Gente, ela briga. E roupa, então? Não, a máquina, a máquina vai gastar antes do tempo, de tanto que ela lava a roupa. Lava a roupa todo dia, se deixar. E vai desligar a máquina, pra você ver. Ó, outro dia eu tava tendo a live aqui, eu desliguei a máquina, que tava fazendo barulho, né? Meu Deus do céu. Nossa, por que que você desligou a minha máquina? Você acredita nisso, Renatinho? Ó, de novo, ó. Vou fechar o outro sovaco aqui, tá bom? Maria Rângela, Sandra. Pega a minha pinça já, filhinho. Rosana Freitas. Ó, tudo costuradinho. Só ficou essa parte de baixo aqui, tá? Mas a gente não vai fazer ela ainda. Primeiro a gente tem que desvirar. Então vem aqui por dentro, ó. Passo pelo ombro. Pego aqui, ó. E puxo. Gente, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês. Quem não tá seguindo a Ateliê Mônica Costa ainda, vai lá, começa a seguir. Mônica Costa no Facebook. Mônica Costa no Underline Ateliê, lá no Instagram. A gente sabe que tem meninas que tá aqui com a gente e não segue a gente ainda. Então quem não segue, vai lá e começa a seguir. Recebe todas as notificações, promoções. Tem um grupo no Telegram. Tem um grupo no Telegram também, Ateliê Mônica Costa. Então entra lá, gente. Participa aí com a gente. Ó, então a gente vem desvirando, passando a pinça. Onde tem a parte da cava, vocês já sabem, né? A gente tem que dar aquele clec-clec. Só não pode puxar muito forte, porque senão ele rasga, tá? Ó, olha aqui. Tá vendo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui em cima, nesse aqui, pra eu ficar bem assentadinho, ó. Aqui onde é a agulhinha, eu vou passar uma costurinha de rebatendo, tá? Ó, gente. Domingo tem projeto de Dia das Mães, tá bom? Projeto bem legal que tá ficando. Tá ficando bem bonito. É bem rápido de fazer, gostoso de fazer e diferente, tá? Ó, então eu vou passar uma costurinha rebatendo aqui essa volta. Só pra ficar mais assentado. Quem tiver máquina com ponto decorativo aí fácil, pode passar um pontinho decorativo que vai ficar bem bonito, tá? Vai. Ó, a Tatá já tá convidada pra ir nos par de lugar aí, cara. E ela vai mesmo, viu? Ó, eu já contei pra vocês. Mas tem gente aí que não sabe dessa história. Logo que eu comecei a fazer feira, né? Ela era pequena. Tinha menos que a idade da Amadá. Bem menos. Bem menos. Ó, o que que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou pegar... Vocês podem enxergar que já vira meio que um casaquinho, ó. Como se fosse um casaquinho. Aí eu preciso juntar essa parte. Então aqui, ó, vocês vão ver que essa parte, ela ficou aberta aqui e aqui. Então a gente vai pegar essa costura com essa costura e juntar, ó. Direito com direito, ó. Vai ficar assim. E aí a gente vem e passa uma costurinha pra isso aqui juntar. Quando eu comecei a fazer, ela era bem pitiquinha. Ela devia ter o quê? Uns oito aninhos? Não, uns oito. É, mais ou menos isso. Seis anos atrás. E aí fiz a Mega. Fui pra Mega. Tudo na Mega ela não pôde ir, né? Porque só maior de doze. Doze anos? Entra. E ela desde os doze já vai na Mega ajudar a gente a trabalhar. Ó, olha aqui como é que fica, ó. Quando você vira ele lá pra dentro, ele já fica junto, mas sem nenhuma costura aparente. Ó, a costura fica aqui dentro. Cleide, ela vai mandar a apostila de novo pra você. Porque o que ela mandou é a que tava lá com ela e não tava certo. Tava faltando... É a família que vem só a mãe e o filho. A família que vem os quatro, eu tinha tirado ela de venda. Ela tava só aqui em casa. E a impressão dela tava saindo bem fraquinha. Então pega ali, Renato, pra mostrar pras meninas que a gente já refez tudo e já começou a ser enviado. Ó, vou pegar de novo aqui e aqui. Ó, faço assim. E costuro. A gente já tá fazendo aqui, ó. Mostra aí pra elas. Já tá fazendo. Já tá terminando o escaneamento e já vai enviar pra vocês. Pode ficar tranquilo que ela vai enviar de novo. Mas de qualquer forma, entra lá no WhatsApp e fala que queria a apostila da... Que a sua foi trocada. Que a sua foi trocada e que você quer a nova. Que foi só a mãe e o filho. Então, aí, gente, deixa eu contar. Quando teve a primeira mega da idade dela, ela já foi trabalhar, já trabalhou bonitinho. Aí eu fiz a mega e eu fui convidada pra fazer o aniversário do Dotan no Ateliê na TV. Eles reuniam várias artesões e faz tipo uma feira. Bom, levei ela junto, né? Aí eu coloquei uma pilha, assim, de coração, que eu vendia peça pronta. Uma pilha de coração, né? E ela ali atendendo. Belezinha. Oi, Toninho. Já atendia. Já, oi, fica à vontade, não sei o quê. E aí a mulher começou a mexer nos corações pra escolher os corações que ela queria, né? Então ela foi colocando do lado. Ela... Eu olhei pra cara dela e eu vi que ela tava passando mal. Sabe quando a pessoa vai ficando até meio embolada, assim, e ela passando mal? Aí ela não aguentou. Ela foi, tirou tudo na mão da mulher e organizou tudo arrumadinho. Aí a mulher fez assim, não, eu tô separando. Ela falou, não, você tá bagunçando, deixa eu arrumar. E foi arrumando. Eu falei, desculpa, ela tem mania de organização. Vai passear com seu pai. E ela fez isso, gente. Ela é terrível, vocês não têm noção. Ó, vou franzir a minha saia com aproximadamente 30 centímetros. Ela, se você levar você pra sua casa... Se você levar a tatá pra sua casa, pode ter certeza que ela não vai te decepcionar. Não vai. A paz dela pôr até você pra fora. Ela não tem a menor vergonha de chegar num lugar e ir arrumando as coisas. Ó, eu vou franzir aqui o resto da saia que faltou. E a gente querendo vender os corações e ela tirando a mão da mulher. E ela querendo arrumar a mão da mulher. Ah, não, não pode. Falei, ah, mãe, tava ficando tudo bagunçado. Eu já tinha deixado tudo arrumadinho. Falei, filha, mas não pode. Ah, não, mãe, tava muito bagunçada. A mulher tava bagunçando tudo. Se eu esqueço que é fácil, né? Bagunceiro não é fácil, mas também organizar demais também não é. Ó, então organizei aqui o meu franzido, tá? Organizadinho. Segura aqui em cima e vem puxando, ó. Pro babado, pras dobrinhas. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Como eu amo ver a saia assim. Antes mesmo dela tá pronta, olha que lindo que fica esse babado assim. Olha que coisa maravilhosa. Vou pegar onde vai ser meu lado de dentro. Se fosse uma boneca de trocar roupinha, eu iria embutir essa costura, ó, aqui dentro. Como é uma boneca que ela vai ficar com a roupa presa ao corpo, então eu não vou fazer assim. Então eu só venho, ó, preciso fazer isso. Mas, não quero deixar essa parte feia e nem essa parte feia. Então eu jogo assim e ponho direito com direito, ó. Tá bom? Aqui, ó, como eu vou fechar e eu já tenho aqui um acabamento bem feitinho, eu vou deixar um dedinho assim, ó, porque depois na hora de fechar eu fecho até aqui e fica o acabamento bonitinho. Então eu vou deixar um dedinho pra fora lá. E vem pregando. O que foi, Renato? É verdade mesmo, gente. A Rose veio uma vez aqui em casa. Ih, a Tatá passou, passou o sermão no seu, Rose. Eu lembro, Rose. A Rose veio aqui em casa e a Rose... Gastou, gastou. Gosta de comprar. Gosta de comprar. Aí... Mãe gosta de comprar, gosta de ter variedades, né, Rose? Né, Rose? Vamos lá. Faz muito bem. Eu também adoro. Aí eu falei, Manu, fecha a conta da Rose, que a gente tava no workshop, né, fazendo as coisas. Fecha a conta da Rose pro pai. Aí ela somou, né, e no final das contas ela falou assim pra Rose. Ô, Rose, você é consumista, né? Gente, vocês não conhecem a Tatá, viu? Ó, então fiz aqui, tá todo... Olha que lindo que ficou, gente. Olha que maravilhoso. Mas eu não posso deixar esse volume aqui atrás. Então o que que eu faço, ó? Venho cortando ele com cuidado. Sempre segura aqui atrás, ó, a parte de trás onde você não tá vendo, ó. Você sempre vem e segura aqui pra não ter risco de cortar a saia. Gente, a Tatá é uma figura. É uma figura, vocês não têm noção. É que ela é quietinha aqui na live. A Madalena não, já se solta. Mas ela faz cada uma. Geni, infelizmente não, Geni. Foi o que a gente falou na live de hoje, né? A gente faz a promoção pra aquele dia. A gente sabe que se a gente abria sessão pra uma, a gente teria que abrir sessão pra todas pra ser justo. Infelizmente a gente não consegue. Tá bom? Eu gostaria, gente, mas não consigo. Eu gostaria muito, mas... Antigamente, Geni, a gente abria muita sessão. Se você falasse isso, eu entrava em contato com você pelo WhatsApp e mandava. Mas, por causa de algumas pessoas, né? A gente começou com muito problema. Acabou dando muito rolo pra gente. Então, aí a gente cortou isso aí. Infelizmente, dessa vez, a gente não pode. Não consegue. Ó, o que eu vou fazer? Não posso deixar assim, ó. Que nem roupinha de hospital. Preciso fechar. Então, eu venho e coloco direito com direito. Ó. Lembra que eu falei de deixar um pouco a mais de tecido, ó? Porque aqui o acabamentinho tá bonito. Então, eu dou conta de fechar só aqui embaixo, ó. E de vir só até aqui. E depois eu só fecho com alguns pontinhos aqui. Então, ó. Vou daqui pra baixo. Tá bom? Esse projetinho tá R$39,90, a família. Lá na lojinha. www.ateliêmonicacosta.com.br Respondendo a Juliana e as outras meninas também que tem dúvida. Aqui no Instagram. Prontinho o nosso vestidinho, ó. Tá vendo? Aí, na hora de fechar, é só vir e dar uma fechadinha assim, ó. Tá bom? A Meg tá fazendo, tá fazendo campanha, volta a Madá. A Meg adora a Madá, né? É. Ela tá fazendo aula, Meg. Hoje ela tá fazendo aula. Tá. Mas os dias que não tá fazendo aula também, hoje ela não tá deixando vir, não. Ai, a Madá é triste, gente. Ela chegou ontem na live e eu falei... Tem um bastão de cola ali? Ah, ela chegou. Olha na gaveta, a pistola da gaveta ali do armário. Tá com um bastão inteiro. O que é que eu tenho aqui não vai dar. Ela é a espulheta, gente, a Madalena. Mas daqui a pouco ela aparece, ela vem. A Ieda falou que ela já comprou. A pistola de cola tá na gaveta, sim. Não, a pistola de cola tá aí. A pequena. Pistola de cola pequena. Não, fica fazendo acendimento. Não, ela não tá aí. Pergunta a Tata onde ela... Pergunta a Tata onde ela guardou. Ó, vou recortar aqui a sola. Tata é cobre, gente. É, mas tá só com restico também. Põe outra tomada pra esquentar. Ó, uma cortadinha. Vou cortar a outra. A Deise falou que tá assistindo e fazendo a família. Ai, que gostoso, Deise. A Deise tá fazendo bastante boneca, né? Tá mesmo. A páscoa da Deise foi maravilhosa, gente. Tirou umas fotos lindas lá. Linda, linda, linda. Ó aqui, ó. O pescocinho que tava solto. Ó. Vamos vestir? Então, a cabecita. Vai passar esse aqui. Aqui. Esse aqui tá vestindo facinho, tá abertão. Aqui, ó. Aqui, bonitinho. Ó, e aqui atrás, ó, a gente vem, ó, e faz assim. Deixa eu mostrar assim, faz menos volume, ó. Tá vendo, ó, que ficou bonitinho o acabamento? Então, a gente vem, ó, só dobra aqui, ó. E dá um piquezinho aqui. Minha colinha, filhinho? Acabei de pôr. Azul, cadê? Aqui, ó. Acabei de desligar. Mas ainda tem um pouco de cola nela. Ó, quem quiser pode pôr um botãozinho. Eu vou dar um piquezinho de cola, tá bom? Vou pegar essa fita, ó. E vou fazer um laço igual o da mãe pra pôr na cintura. Ah, vai copiar a mãezinha. Ah, vai copiar a mãezinha. Olha que bonitinho. Diminui o tamanho só pra não ficar gigantão. Vou colocar aqui meio assim de lado, ó. O sapatinho dela também não tem segredo. É igual os outros que a gente já fez. Que é o quê? Esse tecido é o... É o encantada rosa. Rosa ou rosê? Rosa ou rosê? Liga ali pra mim, faz favor. Ah, filha Maria. É muito carbo. É muito carbo. É muito carbo a pouco tomado. Laço e flor, Mônica. A Mônica já tá que nem eu, véi. Só querendo colocar coisa aqui. Essa é pequenininha, gente. Não caso. Lá vai ele falar. Não caso tanta coisa. A gente põe, hein, gente. Tem aí a gente que pôr. Pô, biô, a gente põe até piscar-pisca. A melhor coisa que tem é quando chega o Natal, né? Que a gente compra aquelas luzinhas de LED. E taca ali LED em tudo que é lugar, né? E põe LED, põe LED, põe LED. A gente consegue deixar todo mundo reluzente. O sapato, ó. A faixa, tá bom? A faixa da filha é de 6 centímetros. Então a gente vai vir fazendo aquele mesmo esquema que a gente fez ontem, ó. Fecha essa ponta. Sela ela, aperta. Cola, 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 cola quente. Tá fria. Mas essa vai dar ou não? Não. Não? Ó, só deu aqui. Coloco aqui. Nossa senhora parecida. Essa senhora parecida? Deixa ela quietinha lá. Coitada. Você é a blusa dela, viu? Olha, olha. Ó, aqui. Esquentou? Tá esquentando. Olha, gente. Acabou a minha cola. Tá bom? Ontem eu já pensei. Falei, tem que trazer bastão. Tem que trazer bastão. Eu esqueci. Ó, então vem colando. Sempre segurando. Puxa bem, tá? Que se não puxar, fica frouxo. Não reganha a perna da garota. Tá bom? Tadinha dela. Tem que ter cola até aqui. Sempre corta um pedacinho a mais. A sola do pé, dona Socorro, é uma sola em MDF mesmo. Então eu coloquei dentro o MDF e aqui embaixo, ó, pra esconder, eu uso EVA de 5... 5 milímetros? 5. De 5 milímetros. O Renato tá igual o Luiz. Já tá bom. Chega de enfeite. Fica economizando no enfeite, né, Mônica? Que isso? A gente gosta de pôr o enfeite, né? Esse... Tira o orsinho daí, né? Tá pegando aqui. Ó, dobrei, passei colinha, selei. Vem aqui com a cola. E seguro. Não, no projeto vai do jeito que ela tá fazendo aqui. Não, no projeto vai do jeito que a gente tá fazendo aqui, tá? Olha o da mãe como ficou bonito. Mostra pra elas, Renato, ó. Olha aqui, a gente fez como se fosse uma faixa de uma sandália. Olha como fica bonito. Ó, olha ela que lindinha que ela ficou. Ó. Bonitinha. O menino, gente, eu não vou conseguir fazer o sapato dele, porque acabou minha cola. Mas é o mesmo esquema, né? Mas é a mesma coisa, só vai colocando a faixa. Tá? Boa tarde, Adriana. Oi, Adri. Ô, bem, você sabe que foi aniversário da Lisete, né? Com o Renildo? Não, só da Lisete dessa vez. O Renildo, não. Eu esqueci de dar parabéns pra ela ao vivo. Parabéns, viu, Lisete? Ó. Eu mandei lá no Face. Cleice, é assim, ó. Na apostila, vai do jeito que tá aqui. É, a gente não colocou sapato. Se você tiver algum, alguma ideia de sapato aí, você faz por aí. Mas, nessa apostila, é desse jeito. É, desse jeito. Olha, gente, nossa família, tá? Eu não vou conseguir terminar o sapato, ó. Ontem, a gente passou a medida certinha do olho da mãe. E a gente fez a medida 3,5 cm, 3,3 cm. As lives estão gravadas lá no Facebook e no IGTV do Instagram. Depois vai sair lá no YouTube pra vocês. A Rita falou assim, ó. Tem problema de pôr e viar dentro e fora do pé? Sabe o que acontece, Rita? Se você colocar na parte do dentro, ele é mole. Ó, na hora que você forçar o plumante, ó. Se você apertar o plumante lá dentro, ele vai, ó. Dobrar aqui, ó. Então, dentro do pé tem que ser alguma coisa dura. Ou MDF, tá bom? Dentro, lá dentro, antes da gente solar. Ou MDF, ou papel paraná, papel couro, papel roller. Você corta no tamanhinho da sola. Passa bastante cola quente e faz que nem uma bolachinha. Então, sola, cola quente, alta mesmo. Põe outra em cima e só faz assim, ó. E deixa secar. Aí ela fica bem durinha, tá bom? Aí fica bem durinha. Qual a espessura desse EVA? 5, Isabel? Tá bom? Gente, hoje é só isso que a gente tem pra falar. Nossa família tá pronta. Só falta o olho desse, mas eu não vou me repetir, não. Já tem aí tudo com medida pra vocês. Eu quero agradecer a companhia de todas vocês. Desde domingo nós fizemos vestido, roupa do pai e do filho. Estruturação. Vestimos ontem e terminamos hoje. Gente, foram 5 dias, tá? 5 dias passando aqui pra vocês. Tudo isso aqui. Lembrando, quem tiver no workshop fechado da caixa do mês de março, tem aula hoje, tá bom? Às 8 da noite. Ontem foi bem legal a aula. Fizemos uma técnica diferente de prender cabeça. Estudamos sobre como transpassar as pernas. Bem legal. Eu gosto de fazer assim, devagar. E hoje a gente faz o menino, certo? Depois a gente faz a menina e depois o ursinho. Não esquece que domingo tem a apostila de dia das mães. Eu vou ver se eu consigo fazer as 3 que estão na minha cabeça. Se não, vai ser uma por semana. E tem novidades pra vocês. Tá rolando a promoção lá na loja. Pra quem não viu, entra lá na loja. Comprando a partir de R$99,90, R$100,00, sem frete. Você vai ganhar uma bonequinha desse tamanho aqui, ó. O tamanho da minha mão, 18cm. Ela já tá costurada, desvirada e com o corpinho cheio. Vai receber uma faixa na medida suficiente pra você fazer a roupa dela. E a renda combinando com o tecido da roupa. Não vai cabelo. Então, comprou. Daqui uns 20 dias a gente vai marcar uma live. Pra gente fazer junto a nossa bonequinha. Tá? Então, dá pra você que recebeu o kit fazer. E quem não recebeu o kit, depois a gente deixa o molde pra vocês. É, só esclarecendo. A Denise mandou aqui, ó. Comprei a caixa, mas não recebeu o link pra aula. Então, é o grupo do Facebook. Você recebeu no seu e-mail um link de solicitação pra você entrar no grupo. Se caso você não recebeu, manda mensagem no WhatsApp. Mas antes de mandar, já olha o seu e-mail. Vai lá na lixeira. Agiliza o processo. Se tiver lá, já pede solicitação que a gente aceita você. Gente, muito obrigado. Até o pessoal da aula de noite. A gente tá devendo uma livezinha no Instagram sobre vitrine. Eu já deixei tudo meio pré-montado lá pra gente fazer. Tá bom? Eu só não sei quando a gente vai conseguir. E domingão, vocês já sabem, né? Live às 8 horas, que é o nosso. É que nem novela, gente. Todo domingo às 8 tem um capítulo novo. Tá? Então, a gente se encontra às 8 no domingo. Tá bom? É isso aí. E valor do projetinho, R$39,90. É só entrar na lojinha www.ateliamonicacosta.com.br Promoçãozinha da bonequinha até amanhã, às 10 horas da manhã. Então, aproveita. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Pessoal do Workshop, até de noite. É. Boa noite.